Depois de percorrer várias cidades do estado de Mato Grosso, José Marcondes, o Muvuca, passando também por Pontes Lacerda. E a pergunta é, por que dessa peregrinação, Muvuca? Quero cumprimentá-lo, Celso, o Grupo Record, a todos vocês que nos assistem. Eu, jornalista, estou fazendo, cumprindo um papel cívico. Estou percorrendo todo o estado para ver, em loco, o que está acontecendo, os dramas reais da população, que espetam o coração de cada um. E, como uma pessoa que está sintonizada com o coração do povo, eu venho para também passar uma mensagem. Nós estamos chegando num momento de definição política, o que é muito importante. Acabou o carnaval e agora nós precisamos refletir sobre o rumo que nós precisamos tomar. Mato Grosso, um estado de dimensões continentais, com três ecossistemas, e engargalado em todos os setores que você possa apontar. Pelo menos oito portas de saída nós temos para esse estado. Todas elas estão fechadas. A população quer ouvir uma resposta para todos esses dramas. O drama da violência, que abala todas as cidades. Eu passei por cidades, por exemplo, que tem 45 mil habitantes sem uma cadeia pública. Por exemplo, lá em Campo Verde, você não tem uma cadeia pública. Aí o bandido vai, é preso, tem que levar para Mata Grande, não tem vaga, é solto, vai lá e dá tapa na cara de quem denunciou ele. Então são muitas coisas que vêm acontecendo, e não só nesses últimos três anos. E de muito, muito tempo, eu não posso deixar de mencionar a Santa Casa daqui de Pontes de Lacerda. A primeira coisa que eu fiz, Celso, quando eu cheguei na cidade, foi visitar para falar com a direção. Porque a notícia que chega lá em Cuiabá é que o governo já pagou, é que está tudo ok, é que está tudo resolvido. Mas a diretora me passou que está com três meses atrasado. E aí aquele fecha, não fecha, abre, tem insumo, não tem. No dia 31 de julho do ano passado, de 2017, eu dei a infeliz notícia no meu site de que quatro pessoas morreram aqui nesta cidade por falta de repasse do governo do estado, por causa que não foi atendido na Santa Casa. Então eu venho em loco, constato e mostro para as pessoas em Cuiabá, e mostro também o que está acontecendo de lá para cá. Então esse é o papel que nós estamos fazendo, esse dever cívico de jornalista, de cidadão, mostrando a realidade do que acontece no nosso estado. Agora, com relação a essa visita, ela continua pelo estado? A ideia é percorrer os 141 municípios? A meta era fazer 100 municípios, eu já percorri 60. Já conheço a realidade de 60 municípios. E estamos chegando aqui, aqui nós estamos concluindo já mais da metade. O que eu preciso, antes de fazer uma conclusão geral sobre tudo isso, é constatar, é mostrar para a população, aqueles leitores do nosso site, e por onde eu passo a generosidade do repórter que me entrevista, a generosidade da emissora que nos recebe calorosamente. Queria até contar um fato pitoresco. Eu chegando aqui em Pontes de Lacerda, eu encontrei uma carteira, e aí fui procurar de quem que era o dono, era do Lava Jato, já liguei para ele, fui buscar no hotel, foi uma coisa bastante interessante. Me identifiquei bastante com a cidade, é um povo muito acolhedor, muito bacana. Você é pré-candidato ao governo ou ao parlamento? Eu não gostaria de ser ouvido propriamente como um pré-candidato, ou como candidato, até porque o que eu estou fazendo aqui é um papel superior a isso. Eu acredito que o jornalismo, vocês precisam ouvir outras correntes, outras opiniões, outros olhares, mas o que eu afirmo é que nós, enquanto povo, precisamos dialogar, nós precisamos entrar em um consenso em relação ao caminho que a gente precisa seguir. Nós temos pelo menos oito portas de saída para o nosso Estado. É a porta de saída do turismo, é a porta de saída da industrialização. Nós estamos vivendo hoje, lá no século XV, plantando soja para exportar, para pagado. Nós temos tantos potenciais turísticos a ser explorado. E isso aí são um conjunto de ideias. Cada frase dessa que eu digo, cada palavra dessa, é um conflito que precisa ser enfrentado. E isso a gente não vai vencer com um punhinho de renda, com palavras doces, palavras bonitas. A gente vai vencer quando a gente conseguir encontrar na voz de alguém uma representação que possa fazer esse enfrentamento, fazer essa luta. Não estou me colocando como candidato, não gostaria de ser visto assim, gostaria de ser analisado primeiramente como o meu trabalho, o meu esforço de jornalista, de cidadão, que procura, acima de tudo, a verdade. Vuca, nesses três primeiros anos do mandato do governador Taques, você se sentiu pressionado pela imprensa da capital? Não diria pela imprensa, mas pela máquina do governo. É muito difícil a gente remar contra a maré, dar murro em ponta de faca. Mas é muito gratificante quando, depois de uma luta de três anos, alguém bate no seu ombro e diz, cara, você estava certo. E hoje eu tenho mais de 100 mil pessoas que, onde eu vou, falam, Vuca, que pena que eu não te ouvi antes. É gratificante sobre um ponto de vista, sobre o outro é temerário e é triste, porque isso que eu apontava desse governo, tudo aconteceu. Infelizmente, o drama, quem paga é a população. Infelizmente, o drama, quem paga é a população.